Olá, vamos ler hoje Marcos 10, 51. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Você com certeza já conheceu pessoas que falam muito acerca de seus problemas e reclamam bastante da vida e de outras pessoas. O problema não é falar sobre eles, mas falar sobre eles no lugar errado. O primeiro ambiente é que devemos falar sobre o que nos aflige em oração e então aos irmãos maduros na fé. Infelizmente, há muita gente que fala exageradamente sobre seus problemas para qualquer pessoa, mas não coloca a questão debaixo de oração. E então, houve muita opinião de terceiros, mas pouco que Deus diz a respeito do assunto. Jesus olha para um cego cujo nome era Bartimeu, filho de Timeu, que ao ouvir que Jesus estava passando, foi de encontro a ele. Bartimeu não queria perder a oportunidade do encontro, então jogou a capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e foi direto falar com Jesus. Então Jesus perguntou-lhe, o que você quer? A resposta a essa pergunta parece óbvia, mas talvez ele quisesse uma esmola ou um conselho. O cego, porém, vai direto ao assunto e pede o que era a sua prioridade, visão. O conteúdo das suas falas e pedidos para Jesus revelará quais são as suas prioridades. Nosso Pai quer que desenvolvamos um relacionamento pessoal de amor com Ele, mas todo relacionamento íntimo é desenvolvido por meio de boas e sinceras conversas. Qual tem sido a qualidade das suas orações? Você tem sido sincero e sensível para falar e ouvir da parte de Deus? Precisamos quebrar todas as barreiras que impedem essa ligação, seja a timidez, a religiosidade, a acomodação, a preguiça, a falta de fé ou as dúvidas. Precisamos simplesmente falar mais com Deus, tanto em nosso tempo devocional, quando estando em espírito de oração durante todo o dia. Tchau, tchau.